Desafio solte um pedra e agulha instável com um chute deslizante, beleza? 20 mil XP que você vai ganhar, desafio bem simples, bem fácil Não esqueça, vem em loja de Fornite, clica no marcador Usa o código GabrielG, vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais Eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam também me apoiando E que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, é nóis Então sim, bora pra partida, let's go aí, vamos lá Bom galera, acabei de voltar, tô aqui dentro da partida E basicamente eu vou tá caindo nesse local aqui das 2 tortas, tá? Só você marcar onde eu estou marcando Aqui tem o local da pedra, beleza? Onde você vai tá completando esse desafio Tem vários outros locais do mapa que também tem essas pedras, beleza? Pedras instáveis E, bom, vamos que vamos cair ali Eu vou cair porque tá perto ali da rota do busão Mas bom, só de você olhar aí, ó Tem, se eu não me engano, tem mais uma que fica aqui Tem outra que fica aqui perto das minas, acho que aqui em cima Tá ligado? Então é só você tá caindo que você já vai tá encontrando aí Essas pedras instáveis, beleza? E bom, vamos que vamos Vamos cair lá Mentira que tem um cara caindo aqui, velho Ah tá, o cara tá caindo na construção O que você vai ter que fazer? Primeiramente, você vai cair aqui na pedra E você vai dar umas picaretadas nela Aqui, ó Picaretou, picaretou Aí, ó Tá com 30 de vida A gente vem aqui, ó Beleza, beleza A gente corre aqui e desliza Aí, ó Desafio bem simples e bem fácil Pra correr, você, né Eu não sei no controle como que corre Mas pra você deslizar é só você apertar o botão de você agachar Botão crouch, beleza? Bom, é muito simples, muito fácil Não esquece, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sino E se possível, usa o código GabrielGF Na loja Eu vou ficar muito feliz Isso me ajuda demais Que Deus abençoe a todo mundo que tenha uma pena Agora faz a boa Clica no vídeo que tá aparecendo na direita e embaixo Da tela Que é o meu vídeo de realidade virtual do canal GabrielVR Beleza? Tá indo na direita e embaixo da tela Dá uma passada Ou clica no comentário fixado Beleza? Entra lá e comenta brava Fique com Deus Até o próximo vídeo E falou E falou